Saudações galera, Valesky falando hoje, trazendo Everdream Valley, que está lançando hoje na Steam. Esse jogo é basicamente um Stardew Valley, mais um desse jogo, que você tem que revitalizar uma fazenda, com o detalhe que durante a noite, nos sonhos do personagem, você assume o controle de algum dos animais, e aí tem jogos especiais. Como isso funciona exatamente, não sei, mas a proposta é basicamente essa. Durante o dia você é humano, que cuida da fazenda, e durante a noite você controla algum dos animais, e deve haver alguma relação de simbiose. Então, o que tu fazes como ser humano, melhora a vida dos animais, e vice-versa. Nossa, personalização de personagem. Ah, tá tranquilo aqui. Não tem como mudar o... Camisa? Não. Tá tranquilo. Se quiser... Faça um animal de estimação se quiser que ele o siga. Essa ajuda não pareceu muito clara. Faça um animal de estimação se quiser que ele o siga. Provavelmente deve ter um comando para colocar como animal de estimação. Player nickname, Shunokul Kiumomi. Vergonha o zile. Umhão. Fazer. Umhão. Ok, basicamente, não está em ruínas não, só está com problemas para ser cuidada, então tem que ser reparada. E com a vossa ajuda eles estarão de novo, parece o português de Portugal. Chegarei atrasado ao trabalho e uma mulher falando, querida diverte-te. Tem que dar desconto de localização para o jogo, mas enfim, recolher a latinha, alt, ativo. No canto inferior esquerdo do ecrã é um minimapa. Cara, se for tradução do Google, o Google Tradutor deve fazer traduções melhores do que esse texto aqui. Marca os personagens e lugares mais importantes, tais como avô e avó. Muita dessa informação... Muita dessa informação... Tá, estou tendo dificuldade para ler, estou perdido. Por isso que às vezes eu gosto de deixar as coisas em inglês, inclusive. Porque a louca... Pontapé... Isso... Gosta um monte de pontapé aqui. Ah, tem limite de... Agarrar... Eu tipo, eu literalmente pensei que ele ia pegar no colo o bichinho. Pelo que eu vi, a demo é só tempo de uma hora. Tá... E... Isso me sugere que o... O jogo... Tudo que eu fizer na demo, depois vai estar disponível na... No jogo final. Uhum... Tá, mas eu não tenho ainda. Aquele viciado que fica coletando tudo que tem. Porque acredito que vai ser útil em algum momento em breve, né? Ele está a gozar das suas férias. Nossa, muito português de Portugal. Ó... Bom... Influente... Uhum... Encontrá-lo, ei. Olha... Martelo e um machado. Onde é que... Tem que consertar isso daqui. É... Como é que isso daqui veio parar? Toda essa poluição... Uma nova noção veio parar aqui. Isso é uma coisa que eu pergunto. Seis garrafas vazias... Tá... Tens uma nova noção... Recolher... Martelo e machado. Aí tem que vir aqui reparar, certo? Ah, faltava madeira. Ok... Vai destruindo. Ok... Confesso que eu não sei se vai acontecer... O que vai acontecer... Segura para... É isso aqui? Foi? Tá... Falta duas madeiras. É... Eu não sei... Eu não sei, mas algo me diz que se eu não destruir a árvore, ela se regenera e eu posso depois ir pegando mais madeira com ela. Vamos tentar testar... Queria que repara um galhão fosse tão... Tá... Novo artigo é basicamente customização... Ah... Galinhas... Certo... Tá... Tem que ir lá falar com o avô agora que ele vai dar uma segunda missão... Só passa, não... Se bem que eu poderia ter tentado colocar uma... Machado para ver o que que é... Ah... Falta uma de madeira para reparar isso daqui... Então tá fácil... Tá... Ah... Ele tava lento porque tava andando nos arbustos... Entendi... Beleza... Pronto... Preparado... Não sei pra que que serve... Mas enfim... Preparado... Vou voltar pra cá... Tá ali... Uhum... Uhum... Galinheiro fixo... Consertado... Mais uma tarefa para si... Encontrar as galinhas... Uma espada de madeira... Uma espada de madeira... Tá aqui como dar o... Tá... Galeria... Roupa... Realizações... Registros... Não... O inventário tá aqui... De fato é uma espada de madeira... Hum... Ok... Ah... Corgumelos... Talo de Starnax... Ok... Eu... 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 Realmente tô na dúvida se... É... Ok... Muito... Muito bem... Essa daqui é a área da missão... Aí tem que encontrar a galinha... Ah... Que pedra estranha... Hum... Acho que é pedra estranha aqui não... É aqui ó... Ah... Tá... Uh... Volta aqui... Volta aqui... Volta aqui... Ué... Ok... Aqui não foi difícil não... Penso que se trata de macieiras... Ok... Não é nem um pouco óbvio... Onde as galinhas estão... Não... Uma foi... Foi... Ó... Até aqui tá tranquilo... O jogo é bem fofinho... Dois... Tá... A terceira tá pra cá... Hum... Aproveitar que eu tô aqui... Vou falar com... Com a avó... Uhum... Tá... Tá... O ganso é uma criatura agressiva... Cortar árvores e arbustos do pomar... Vamos começar... Tá... Onde é que tá? Tá... Onde é que fica o negócio vermelho ali? Onde é que fica o negócio vermelho ali? Tá... Onde é que fica o negócio vermelho ali? Bastante tábua... Madeira... Conselho... Uhum... Onde é que tá galinha? Ali... Uhum... 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 Vai... Uhum... Uhum... E acho que já tem mais... Eita... Uma missão lá... Eu acho que já tem mais uma missão na convô... Como quase todos os jogos desse tipo, vocês podem ver que tem bastante coisinha... No começo eu tenho que ficar fazendo esses passeios, mas depois que vai automatizando as coisas vai ficando algo mais próximo da fazenda feliz do Orkut Certo... Certo... Aqui foi... Uhum... Posso vender galinhas agora? Ah tá... Ok... Hum... Deixa eu ver se eu encontro... É... Equipar... Olha isso aí... Vê o clássico inventário... Vamos ver... Não encontrei a parte de... Craft... Ah... Pra plantar... O personagem não sente fome não... Fora da resistência... Onde é que tá resistência? Ah... Não... Não... Tá... Recuperar... Resistência... Como é que eu recupero resistência? Fora da resistência... Gente, eu não li um negócio de resistência e agora eu não sei o que fazer... Galeria... Tutorial... Como funciona o minimapa? Como obter mais resistência? Tá... Servir caro-remelho... Hum... O que são zonas? Como utilizar o machado? Como correr mais... Não... Não tá nenhum vermelho ali... Não... 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 Não era pra dormir... Tá... Tudo bem... Personagem... Bugou? É... Personagem bugou... Um... Um... No mais pra que vives... Currículo... Eu vou tentar download... Vê o que que acontece... Não entendi o que aconteceu ali, gente. Provavelmente vou ter que reiniciar numa parte anterior, vamos tentar descobrir outra parte da resistência. Ó, salvou aqui. Ah, agora foi. Ah, e quando deixar de ficar vermelho. Bom, ele salvou logo depois ali que eu entrei, então aqui tá tranquilo. Beleza, não sei o que que houve, mas deu algum errinho ali. Bom, nada de muita perda por hora. Pedra estranha... Galinhas... Animais... Hummm... Então... Quem jogou Pokémon sabe o quanto o verdadeiro jogo de Pokémon começa quando você entra na parte de ficar cultivando os Pokémons, né? Pra ter um Pokémon perfeito. Então tu faz todo aquele trabalho de misturar o pai e mãe do Pokémon pra ter um Pokémon perfeito, tipo de coisa. E isso tem bastante impacto em alguns elementos do jogo. Como os mínimos e os máximos. E aqui... É basicamente isso que tem que fazer. Certo? Certo? Uhum... 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 Ok... Selecionar Perro. Uhum... Ok... Hmm... Selecionar... São Bernardo. São Bernardo... Tô... Tem como colocar acento? Não. Tonto Tonto. Ok... Beleza... O cachorro já está correndo lá para o outro lado, não sei onde ele foi parar. Certo, vou precisar cortar as árvores para pegar madeira, claramente. Vamos brigando aqui as missões, que vai liberando. Jogar Fetch... Tá. Vamos mostrar a mecânica. Eu só tenho que equipar ela. Vem um caminhãozinho. Volta aqui. O gato vocês podem ver que não é tão social não. Pegou, e... Colher o graveto... Ali em cima dá para ver a interação com o cachorrinho aumentando. Segundo nível de treino. Certo. Eita! Não está aqui. Tem uma inteligência artificial até relativamente boa. Mas esse personagem tem uma força sem... E agora foi longe. E aqui vem um gatinho. Nossa, olha como demora. Aaaaah. Faz carinho do cachorrinho. O nível... Então, subiu. Ok. Tá. Gloseimas para cães. Certo. Contro de interrogação aparecer em cima de cabeça. Retire o objeto. É. Vamos lá. Ok. Vamos aqui. Beleza. Certo. É só colocar no item ele. Uhum. Olha. Ah. Espera aí. Se eu não ficar perto não vai dar certo. Como é que eu trago a vaca? Não dá para simplesmente colocar ela nos ombros. Força desse personagem para... Já está lá a vaca? Nossa. Não está nem um pouco longe do lugar. Eu pensando, nossa vai ser muito longe. Não, não vai ser nem um pouco longe. Pelo contrário. Prazer salgueiro. Prazer salgueiro. Aí tem que ter leite. Jarro de leite vazio? Não. Aqui. Pega. Uhum. Ah não. Isso ali é para... Espera aí. Ah. Ah. Aqui. Agora vai me seguir. Certo. Certo. Não preciso comentar que... Esse jogo já está parecendo bem complexo. Ainda que seja assim, bem simplesinho. Não tem nada... É... De muito emocionante nele. Aqui que é para colocar a vaca, né? Aqui que é para colocar a vaca. Certo. É aqui o pomar, né? É aqui o pomar. É aqui o pomar. Inseto estranho. Ok. Personagem com... Cabo elétrico? Ok. Fora de resistência. Fora de resistência também. Acho que isso ali é outra coisa. Certo. Foi aqui. Só não faço a mínima ideia de quais são as... Árvores que tem que podar. Provavelmente essa daqui. Só que está sem resistência. Será que agora pelo menos eu tenho como comer algum dos itens? Não. Não. Corinto vermelho. Escudo. Farmboesa. Os berries. Oh, não consigo comer nem tomate. Hum... Tá. Aqui é para fazer o quê? Consumir. O que eu estou consumindo? Ahn. Espera aí. Hum... Dá para consumir as frutas sim. Deixa eu ver. Não. Tomate não dá para consumir, mas fruta dá. E aí tem como aumentar ali a resistência. Se bem que não é estranho não dar para consumir tomate porque é fruta, sendo que tomate é uma fruta. Mas algo me diz que o nível de resistência ainda vai estar baixo demais para isso, né? Ah! O pontapé sendo útil aqui. O que mais foi? Como é que é? É assim que não se pega frutas na vida real. Até dá para tentar pegar sim, mas não recomendo. Certo? Ahn. Já consumi toda a resistência chutando. Então, espera aí. Winifor... Precisa de comida com mais ingredientes. Então... Tá. Cheguei agora ao limite. Mas... Pelo menos... Consigo recuperar e aumentei a minha barra aí. Certo? Uhum. Mais uma pára. Deixa eu verificar, mas algo me diz que ele dá para cavar. Tá... Não. Achei que daria, mas não dá não. Ok... Será que? Tá. Voltando... Dá para dar de novo. Dá para voltar a cortar aqui. Já que está indo bem para a força que ele demonstrou quando foi arremessar o galinho. Cortar árvores e arbustos. Tomar. Fora da resistência. Uma maçã já recuperou tudo. Perfeito. Isso ajuda bastante. Mais um besouro. Só que não é essa árvore que tem que cortar. Parece que essa dali até era. Mas eu não sei quais que são. Essa daqui foi? Não. Foi. Eu acho que era tipo qualquer, quaisquer combinações de pomar e arbustos. Plantar novas árvores e frutos no pomar. Então... Vamos aqui ver. E aí agora o que que eu vou plantar? Tomate. Deve ter alguma outra mecânica para fazer. Preparar três poleiros utilizando a oficina. Vamos... Aqui... Era para fazer alguma coisa. Só que se eu cortar, essa daqui vai ajudar bastante, né? Ajuda bastante. Peguei um banquinho. Fabricar. Ah... Isso daqui acabou de me lembrar Zelda. Perinjela. Pimentão. Tomate. Cenoura. Buttermilk. Mais um tomate. Cozinhar. Eita. Ninguém. Eita. Hum... Ah... Ah... Gente... Esse minigame que é... Esse minigame que é... Punk. Aqui. Tá... Slush. O que que é esse Slush? Gente, eu peguei o Slush não. Que o cozinho não dá para comer? Ah... Resultado de uma experiência culinária falhada. Ok. Vocês podem ver que eu já entendi tudo de culinária desse jogo. Só que não. Primeiros ovos. Plantar pomar. Para desenterrar. Ah... Pera aí. Eu já entendi porque as pás não tava... O negócio não tava contando. Porque tem que desenterrar. Então deixa eu só fazer uma verificação aqui. Mas eu acho que é isso o problema. Não. Não é isso. Ah... Aqui. Carbuço seco. Mas também funciona com a espada. Ok. Eu não sou muito versado nesse tipo de jogo. Vocês já podem ter percebido. Bastante leite. Não. Lata de látex. Tratamento para animais. Aqui tem um ratinho. A grama que eu reguei é... Sensacional. Tá. Aqui é para colocar... Máquina para tratamento de mais. Provavelmente coloca comida para os animais pegarem. Ah... Tá. Espera. Se eu tirar o regador ajuda bastante. Uhum. Ensina. Beleza. Eu achei que eles tinham interagido para algum motivo. Eu coloquei o regador no meu... No meu... Simplementos. Tá. Aqui. Repara. E aqui provavelmente é a oficina, certo? Joguei o pauzinho ao invés de... Ah. O novo forno da resistência. Espada de... Espada de... Poleiro de galinha. Um. Do... Ah. Não tenho tábuas. O que é que faz mais... Ah. Tábuas devem fazer mais aqui atrás então. É isso. Porto de serra. Pegando tudo que tem para pegar, para variar. Que é sensacional a quantidade de item que esse personagem consegue carregar considerando o quão longe ele joga. Foi. Tá. Agora três poleiros perto do galinheiro. E daí as galinhas vão colocar o quê? Pena. Ok. Pena. Vou colocar ovo no caso. scoop. O país vai grata nele. Um... 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 Forno. Um... Forno. 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 Um... Tiap. הרois. esperá-las colocarem ovos. O que temos de nova lição? Plantar o pomar, que é ali atrás, que eu ainda não descobri como fazer para plantar. Eu já descobri que rega. Ah, tá, porque eu estou mexendo na bolinha por acidente. Tá, vamos ver aqui. Tá, deixa eu ver. Só dá para consumir. E eu perdi o tutorial de como plantar. Claramente eu perdi o tutorial. Tá, não tem aqui, né? Tutoriais. Não. Tutorial. Como utilizar, como são zonas, como rastrear, como usar o mapa. Eu realmente espero que eles melhorem a localização do jogo. Porque... Tá um tanto complicado. Tô até passando porque... Eu deveria estar lendo seus tutoriais, né? Esse cara velho, os brulhos... Não, não sei o que é. Hum, hum. Hum. Certo. O galo em falta. Encontrar o galo. Ok. Vem aqui, pãozinho. Se eu já te ajuda. Hum. Pena de galo. Placa com uma vaca. Suporte para a serra. Mangueira de jardim. Eu tenho o sino aqui. Coloseima. Tá, peraí. Caça. Vamo lá. Hum. Hum. Eu gosto de jogos que tenham esse mecanismo de rastrear, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que eu gostei de jogar no The Witcher 3. Infelizmente, não é algo que os jogos apliquem. E também não é tão simples. Se tu tem um mapa mais limitado, como é o caso desse jogo, The Witcher e as missões que tinham isso, geralmente eram mais... Tinha um script, né? Tinha uma estrutura mais pronta. Então era... Tem isso a certa facilidade. Mas se tu tem um cenário muito aberto, não é tão simples. Não é que... É, concordo. Talvez o gato convença a descer. Ok. Utilizar o gato. Onde é que tá o gato? Como é que eu pego o gato? Tá aqui o gato. Aparece. Aqui. É, não. 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 O nível gato subiu. Tá. Vamos lá. Só vem, né? Enquanto ele tá com os corações, ele vem atrás de mim. É por isso que a gente tem tantos animais assim em uma fazenda, para que a interação entre eles faça a mágica acontecer. É só chegar perto, e aí vamos levar o gado lá, e meu personagem já está cansado de volta aqui galo, volta aqui, eu estou achando que a contagem de tempo do jogo não está muito boa também, que eu não estou jogando só quase 30 minutos, acho que eu já estou jogando há mais tempo, acho que esse jogo está um pouco atrasado, um pouco, talvez bastante. Galo em falta, reparar a propriedade de Willow. Ok, vamos colocar aqui. Se duvidar, é só colocar a placa e deu. Não disse? Olha, o cachorro vai acabar ficando preso aqui dentro, mas bem que ele entrou eu acho que veio sozinho, não? Eu não lembro de ter aberto o portão, ou eu abri o portão. Simplesmente passou. Era só colocar a placa aqui dentro, mas estou terminando de reparar para ficar bonitinho. Certo? Certo? Não. Ali é recolher só 3 óculos. Ok. Tá. Ok. Uhum. Uhum. com mais minigames. É bem a lógica desses jogos de fazenda, mas é divertido que eles tem mais façãs, porque realmente é algo que dá graça desse tipo de jogo, tá, o que ainda não dá para fazer não. Ah, mais ratos. Vá ver. Vacas. Três ratos. O que mais temos de missão? Tem missão do leite. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção é eu vou levar leite e a vovó vai me ensinar a fazer guisado. Não sei se só eu achei estranho, mas achei muito estranho. Opa, passei o vovó. E o vovó me passou. Certo. Certo. Ah, ok. Essa é uma mecânica que eu achei interessante, mas primeiro tem que construir um curral de ovelhas. Como é que eu construo um curral de ovelhas? Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. Não? Deixa eu ver. Se eu descobrir que eu levei a vaca para o lugar errado, vai ser um problema depois. E aí tem que tirar a plaquinha de lá e trazer ela para cá. Tá. Aqui já não tem mais como reparar, então tem que fazer mesmo. Vamos aqui. Veração. Preciso de duas, né? Duas. Rede de insetos. Tranquilo. Vamos colocar alguns itens aqui, por favor. A placa de ovelha está ali. A quantidade de item, tanto quanto desnecessária, é bem grande no jogo. Numa inventária, no caso. Porto de serra. Tem que só pegar a placa de ovelha aqui. E alimentar-me. Se não, não vai dar certo. Certo. Aqui. Bem automatizado. Ele já até reconheceu o que que é e... Só colocar. Agora... Tem que ir lá falar com... O que que vem fazer aqui? Salgueiro, leteiro... É, mas... Não sei como é que se passa aqui. Será que tem que equipar o item, correto? Acho que é isso. Vamos tentar. É. Certo. Foi aqui. É... Vocês vão ter que... Comerar uso dos itens. Porque... É aquela coisa de... Saber qual é o item certo para usar... Folha 3 de vegetais diferentes. Mas... Folha 3 de vegetais diferentes. Só que como eu fiz isso antes de ordenhar o leite... Não conta como tendo completado a missão. Então tem que esperar dar spawn de novo. Hum... Meus ovos. A segunda juventude do amigo. Primeiro ovo. Tá. Vamos lá falar com o voo e ver se eu apendo a... A... Fazer. Que essa mecânica eu achei interessante. Espero que seja algo mais relevante do que simplesmente... É alguns ovos e um negócio meio mecânico. Tá. Ovelhas. Uhum. Tá. Tem um pedaço de lá. Mas eu tinha encontrado as ovelhas antes. Lembro vagamente onde elas estão. E... Coloca aqui. Beleza. Pescaria. Tava pra cá, não? Como é que tem os ovelhos? Neve. Hum... Sensacional. Deixa eu ver essas ovelhas por aqui no mapa. Lá. Sabia que eu não tava tão... Tão maluco assim. Claro que se eu tivesse aberto o portão teria sido tão mais fácil. Vamos ver. Eu quero ver como é que essa mecânica funciona. Hum... Hum... Ok. Mas basicamente elas só vão fugir do cachorrinho. Do cachorrinho. É... Tá. Essa mecânica é um tanto quanto mais... Complicada do que... Parece. E dá pra ir só empurrando. Ok. Ok. Será que tá pra domesticar ela desse jeito? Pegou... Ela vai seguir? Ela vai seguir. É... Então... Isso daqui me frustrou. Porque na prática deve ser mais fácil levar as ovelhas assim... Do que com o pastoreio do cachorrinho. Ok. Não se pode ter tudo. Bom gente. Eu vou encerrando... Esse vídeo por aqui. Vocês vão ver. Vão vendo que tá faltando 30 minutos na parte de baixo. 30 não. 28 minutos né. Mas... O vídeo tá em... Uns 40 minutos. Então... Eu acho que tem alguma questão de... De contagem do tempo. Que acaba não batendo com o relógio... Alguns jogos tem disso. E tem... Até exploits. Alguns títulos que o pessoal usa essas mecânicas. Quem se interessar de joguinho de fazendinha é um bom título. Tá lançando então... Hoje. Na Steam. Deixo a recomendação. Pelo gráfico fofinho. Também tem o... Aspecto de... Ser... Talvez um tanto infantil. Mas... Quem gosta de uma experiência mais tranquila. Aquela coisa. Já tem uma vida bem agitada. Não precisa de um jogo muito... Agitado. Ou desafiante. Que é um fogo mais... Tranquilinho. Tá aqui... A... Sugestão. Para vocês. Feitoria. E... Até... Até mais.